Saudações a todos, vamos aqui falar um pouquinho sobre como reconhecer as fraturas no raio-x de crânio. Primeiro vamos olhar as suturas aqui na tomografia. Temos aqui a sutura coronal. Aqui a sutura lambidoide. Aqui a sutura escamosa. A sutura coronal. Sutura metópica. Fontanela anterior e sutura sagital. Agora vamos ver no raio-x. Dificilmente a gente consegue um raio-x bem posicionado de uma criança. O raio-x está rodado, mas temos aqui a sutura lambidoide vista através do crânio. E ali a sutura sagital. Como o raio-x está rodado, a sutura lambidoide e a sutura sagital ficam fora do centro. No perfil vemos a sutura coronal, fontanela anterior. E ali a sutura lambidoide. Ali a sutura temporocipital e a sutura escamosa. Os dois ramos da sutura escamosa. A sutura de um lado e a sutura do outro. Aqui temos a sutura sagital, a sutura lambidoide lá atrás, posteriormente. E temos esse traço radiolucente que não encaixa em nenhuma sutura. Veja aqui. A sutura lambidoide. A sutura sagital. A sutura coronal. E uma linha radiolucente irregular que não se encaixa em nenhuma sutura anatômica. Aqui na ponta da seta, uma linha radiolucente que corresponde à fratura do crânio. Aí está a fratura. Vamos observar esse perfil. Sutura coronal. Sutura escamosa. E um traço radiolucente que não representa nenhuma sutura. Não é uma estrutura anatômica. Veja. Um traço radiolucente. Que corresponde a uma fratura no osso parietal. Observe aí sutura lambidoide, sutura sagital. Sutura coronal. Um pedacinho da sutura coronal. E uma linha radiolucente. Um traço radiolucente no osso parietal que não representa a sutura. Fratura parietal. Sutura sagital. Sutura lambidoide. Sutura lambidoide. Os dois traços da sutura escamosa. A escamosa de um lado e do outro. E uma pequena linha transversal. Que... Aqui. Uma pequena linha transversal que não representa a sutura. Ela cruza a sutura escamosa. Essa linha. Essa linha. Portanto, fratura no osso temporal. Sutura sagital. Sutura lambidoide. Sutura coronal. Sutura escamosa. As duas linhas da sutura escamosa. Sutura lambidoide. E observe essa linha hiperdensa. Esse traço radiopaco. Corresponde a uma fratura craniana com afundamento. Fratura parietal com afundamento ósseo. Sutura coronal. As duas linhas, né? De um lado e do outro. Sutura escamosa. Também em duas linhas. Sutura lambidoide. E um traço que não representa nenhuma sutura. Sutura lambidoide. Sutura sagital. Sutura coronal. E temos ali um traço radiolucente que não representa sutura. Fratura do osso parietal direito. Fratura do osso parietal direito. Sutura sagital. Sutura lambidoide. Sutura coronal. Ou pelo menos uma parte dela. E uma pequena linha radiolucente que não representa sutura. Sutura coronal. Sutura escamosa. As duas linhas dela. E as duas linhas da sutura lambidoide. E um traço na região parietal que não representa sutura. Veja ali. Fratura parietal. Fratura parietal. Fratura parietal à direita. Sutura sagital. Sutura lambidoide. Sutura coronal. Sutura escamosa. Sutura lambidoide. Os dois traços da lambidoide. que representa fratura com afundamento do osso parietal esquerdo. Sutura sagital. Sutura lambidoide. Sutura coronal. Sutura escamosa. Sutura lambidoide. E uma linha radiolucente. E uma linha radiolucente. Que não representa sutura. Portanto, fratura no osso parietal. Sutura coronal. Sutura lambidoide, aliás. Sutura lambidoide. Sutura sagital. Sutura sagital. E uma pequena linha radiolucente. Que não representa sutura. Portanto, fratura no osso parietal direito. Veja esse esquema. Vai ser importante para analisarmos a tomografia. Sutura metópica. Sutura coronal. Fontanela anterior. Sutura sagital. Fontanela posterior. E sutura lambidoide. Observe essa tomografia. Sutura metópica. Temos suturas. Agora veja na janela óssea. Obrigatória nos casos de trauma. Observe essas imagens. Essa é a sutura coronal. Aqui a sutura metópica. Aqui a sutura lambidoide. O finalzinho da sutura lambidoide. Na fontanela posterior. E essa imagem que não representa sutura. Portanto, é uma fratura. Observe ali. A comparação. A sutura coronal. Veja no esquema. A sutura metópica. Observe no esquema. A sutura lambidoide. Veja a correspondência no esquema. E essa solução de continuidade óssea no osso parietal bilateral que não representa nenhuma sutura. Não existe uma sutura ali. Portanto, é uma fratura. Fratura parietal bilateral. Veja aí o traço de fratura parietal bilateral. Mais um caso de tomografia. O que observamos é essa área com aparente afundamento. Compare com o outro lado. Na janela óssea. Observamos essa área com aparente afundamento. E vamos ver as suturas. Sutura coronal. Sutura sagital. Sutura lambidoide. Observe a correspondência com o esquema. Veja a correspondência da sutura coronal. Veja a correspondência da sutura sagital. e a correspondência da sutura lambidoide. E aqui a fratura com afundamento. A famosa fratura em bola de ping-pong. Como se fosse um afundamento em uma bola de ping-pong. Lógico que se tivermos uma tomografia com recurso 3D, fica extremamente simples observar a fratura e diferenciá-la da sutura. Veja aí a fratura parietal e as suturas bem visíveis ali. No caso desse, realmente fica mais fácil de observarmos as fraturas na tomografia 3D. O objetivo aqui foi mostrar como analisar as fraturas no raio-x. Espero ter ajudado, principalmente as plantonistas da emergência. Até a próxima e obrigado.